Oi, oi, oi gente linda! Espero que vocês estejam bem, que esse vídeo chegue até vocês em casa, bem, se cuidando, cuidando da família, da saúde, que é isso que todos nós devemos fazer nesse momento. Eu sei que vocês estavam aguardando mais um vídeo da série de Paris, mas nesse momento que a gente está vivendo, de corona e também lendo algumas mensagens que algumas pessoas deixaram aqui no canal sobre esse momento e os vídeos animados, de viagem, parece que eu estou fazendo pouco caso da situação ou incentivando as pessoas a saírem de casa nesse momento ou falando, olha, estou aqui em Paris, oba, oba! Não, gente, eu não estou fazendo oba, oba nem pouco caso da situação e ouvindo Oprah Winfrey, que é uma pessoa que eu admiro muito e sempre estou acompanhando, ela falou, trouxe uma mensagem sobre servir e eu pensei, bom, qual é a minha maneira de compartilhar, de ajudar, de amenizar talvez essa situação que a gente está vivendo nesse momento? A minha forma de fazer isso é com os vídeos, é com a minha edição, é com as viagens, as dicas, um pouquinho de aprendizado, cultura, conhecimento sobre um lugar diferente e tudo isso eu levo para vocês nesses vídeos. O meu papel é esse, sabe? A gente sai um pouco desse momento de tensão e concentra um pouco nessa alegria, né? E é isso que eu quero continuar compartilhando aqui no canal. Já foram gravados esses vídeos, foram gravados em dezembro, em Paris e agora vão ao ar para entreter um pouquinho vocês e para me entreter também porque é uma forma que eu encontro de amenizar um pouco essa situação. Eu estou em casa, espero que vocês estejam em casa, estejam bem, se cuidando, com saúde. Quem puder, né? Fique em casa. Eu sei que não é a realidade de todo mundo, mas é dessa forma que a gente vai ajudar a si mesmo e aos outros. Então agora vocês fiquem com o vídeo que eu editei com a fala da Oprah Winfrey e na semana que vem a gente se encontra de novo aqui no canal, em Paris e também espero vocês lá no Instagram, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Você deve encontrar uma maneira de servir. Martin Luther King said that not everybody can be famous, but everybody can be great because greatness is determined by service. Now we live in a world where everybody wants to be famous and where we admire people for just being famous. We think being known brings us value. The truth is all of that will fade in time and the significance that you bring to your service is that which is lasting. And if you look at all the most successful people in the world, whether they know it or not, they have that paradigm of service. Everybody's talking about Mark Zuckerberg and IPO. Service, Jay-Z Rapid, service through the word to people, through song. Service through medicine, service through art. Using whatever it is you produce, your product, as a way of giving back to the world. When you shift the paradigm of whatever it is you choose to do to service and you bring significance to that, success will, I promise you, follow you. Service and significance equals success.